Música Famílias assentadas da reforma agrária tem até o próximo dia 30 de junho para procurar uma agência do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste ou do Banco da Amazônia para pedir a renegociação ou pagar dívidas contraídas com linhas de crédito voltadas para assentados pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. A renegociação permite um desconto de até 80% para quem pagar as dívidas nas linhas PRONAF-A e AC. O assentado também pode escolher por renegociar a dívida pagando um sinal de 5% do valor e conseguindo um desconto de 40% para quitar o restante em parcelas anuais num prazo de até 10 anos. De Brasília, João Pedro Neto. Legenda Adriana Zanotto